Olá, muito boa tarde. A França colocou na Constituição o direito ao aborto. A Academia Pontifícia para a Vida emitiu um comunicado onde afirma que, precisamente na era dos direitos humanos, universais, não pode haver um direito de suprimir uma vida humana. É uma decisão que levanta questões e que pode interferir com outros direitos, também eles consagrados na Constituição. Está connosco hoje Isilda Pegado, que é a Presidente da Federação Portuguesa pela Vida. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Podemos falar de retrocesso civilizacional. Esta decisão da França de colocar este direito, digamos assim, em Constituição, porque não é normal, não é comum, estar consagrado no espírito de uma Constituição. Claro. Algo como isto. Não, é de facto uma violência. Aquilo que é o poder pelo poder. As democracias não são só o poder da maioria, não é? Porque senão a maioria, 51%, podia decidir eliminar os outros 49%. Agora, há valores que têm que estar subjacentes às democracias e que efetivamente lhe dão legitimidade. Aquilo que se passa aqui é de uma violência atroz. Em primeiro lugar, porque após, como todos se lembram, após a Segunda Grande Guerra, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem diz no seu artigo 3º, Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à proteção. E a gente pensa, então, a França assinou esta Declaração Universal. Como é que está o bebê que está por nascer? Como é que a França pretende proteger este bebê? Por outro lado, esta decisão de pôr na Constituição este direito é uma decisão prepotente em relação ao futuro. É como se eu dissesse, eu mando mais do que aqueles que iam de vir. Eu mando mais do que os meus filhos e os meus netos. Eu quero já limitá-los nesta decisão coletiva. E, de facto, é uma decisão coletiva onde, acima de tudo, aquilo que nós percebemos é que o mais forte tem direito a decidir sobre a vida do mais fraco. Não encontramos aqui qualquer proteção à vida daquele que está por nascer e daquele que não tem ninguém que o defenda. Quer dizer, a sociedade demitiu-se de defender aquele que está por nascer. E isto gera, não é só em relação ao aborto, mas na sociedade gera outros tipos de violência. Não tenhamos dúvidas que a primeira violência doméstica é o aborto. E deste crescem outras violências domésticas, como acabamos de ver na nossa sociedade, que todos os anos aumentam. É o facto de figurar em Constituição. Acaba por passar uma mensagem de que tudo é relativizado, de que tudo é, de alguma forma, instrumentalizado em função de uma ética de conveniência, construída à medida do tempo, dos gostos, das percepções das coisas? Eu nem lhe chamo ética. Aquilo que me parece é que é uma esquizofrenia. De facto, esta reação francesa aparece por causa do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça americano, que veio dizer que os Estados tinham legitimidade para regular a prática do aborto. Não veio proibir a prática do aborto, mas veio dizer que os Estados dentro dos Estados Unidos tenham esta liberdade. Isto é uma reação? Isto é uma reação. Porque, efetivamente, muitos desses Estados que se sentiam oprimidos por aquela decisão de 1973, aqui o que fazem é dizer não, na nossa comunidade nós queremos proteger as vidas humanas, todas. E, portanto, há alguns Estados dentro dos Estados Unidos voltaram a ter esta liberdade e a dizer, e, portanto, há aqui uma reação do poder, dizer, eu mando mais, eu quero mais e eu decido que se pode matar. Depois, deixa uma situação muito esquizofrénica, muito louca, que é nós percebermos, então, mas se o aborto é um direito, é um direito até quando? É um direito e é um crime? É que, em França, como em Portugal, há o crime de aborto, não é? Em Portugal, o aborto continua a ser criminalizado. E em França também, desde que seja para além daquelas semanas. Mas, a partir do momento em que se identifica o aborto como um direito, não faz sentido dizer que é um crime, ou é um direito ou é um crime, não é? E, quer dizer, se é um direito, não pode ser limitado, não é? E, portanto, aquilo que nós perguntamos é é um direito até quando? Até aos nove meses? É isso que querem? Até aos 18 anos? Já estou a brincar. Mas, quer dizer, até aos 18 anos os pais têm tutela sobre os filhos, neste sentido. e, portanto, aquilo que nós vemos é que isto é um descontrole total do sistema jurídico. Vai gerar problemas em termos jurídicos e a aplicação da lei, não é? Muitos, muitos, muitos. Acima de tudo, mas a mim não me preocupa tanto os problemas jurídicos, preocupa-me mais a infelicidade que o aborto causa nas mulheres que recorrem a ele, a destruição da própria sociedade que a prática do aborto implica, porque é sempre uma violência não só sobre aquela criança que não tem direito a nascer, mas também na sociedade toda, para a família toda, para a própria sociedade em si, que vê que alguém pode pôr fim à vida de outro. E, portanto, estas são situações que a nossa sociedade está a cavar e que, efetivamente, redundam depois em outro tipo de violências que ninguém pode prever e que, efetivamente, são gravíssimas. Eclésia conversou com Nicolás Bauer, que é o jurista no Centro Europeu para a Lei e a Justiça, uma ONG baseada em Estrasburgo e especializada em direitos do homem. E nós tínhamos também tentando convivir os parlamentares de relançar a esse projeto em lhe mostrando a realidade do avorto. Na semana, eu estava com 12 mulheres que foram avortadas uma ou duas vezes, que testemunha da realidade do avorto com os deputas e senadores que foram acessizados com eles. Nós fizemos um encontro em uma semana sobre o grupo de 12 mulheres que são muito representantes dos vários testemunhos que nós recebemos. Alguns dizem haver avortado sob a pressão sob a pressão de seus companheiros e dizem não haveria consentida a esse avorto. Então, para elas, a liberdade não existia não. Ela não era livre. E então, essa liberdade, essa liberdade como liberdade é um total decalagem com essa realidade. Doutro de essas as pessoas avortadas em se sentindo muito livres mas realizam após o que era o avorto. Elas têm e as consequências psicologicas ou físicas graves que eles para o avorto hoje hoje. E a pire das consequências d'après elas e isso todas as as fãs do grupo das 12 fãs que estão d'accord com isso é de realisar que o avorto a tido uma infância a tido o avorto. E, enfim, o que nós também vimos aos parlementares é que para as as 12 fãs as alternativas à o avorto foram propostas nem por o plane familiar nem os profissionais de san que recebam os dos que nos realmente eu de larmes aos olhos em escutando essas mulheres. Eu acho que é a primeira parte de sua vida que eles entendiam as mulheres que eles haviam avortado, que eles nos repretaient. Eles foram marquados por essa experiência. E agora, eles saíram que quando eles se exprimem no nome das mulheres de França, no nome das mulheres de França que, de fato, eles voiam avortar na Constituição, na realidade, eles se exprimem no nome só de uma parte de essas mulheres, no nome de militantes minoritárias, mas que de outras mulheres, não tem a de tudo essa aida. E agora, nós nos inquiétamos das consequências da Constituição de avortamento, pois se o avortamento érugado em libertação fundamental, é um pergada para as outras libertações fundamentais que vão vir. O Conselho Constituição, que, de fato, interpréte a Constituição, pode agora escolher de restreindre d'autres libertações, como a libertação de consciência, como a libertação de expressão, para proteger essa libertação de avortamento. Nicolás Bauer, num registro que, não nas melhores condições técnicas, mas importante, essencial também para esta reflexão que aqui desenvolvemos hoje. Zila Pegato, como este membro desta ONG dizia, na verdade, a questão da liberdade de escolha também não é propriamente evidente, não é? E tantas vezes ela é a bandeira esgrimida. Duas coisas que me parece que ressaltam daqui. Em primeiro lugar, é a falta de realismo naquilo que estamos a fazer. quer dizer, aqueles que estão a decidir desconhecem a realidade, como dizia este nosso amigo, aquilo que não querem sequer ouvir as mulheres que praticaram o aborto, não é? E, portanto, a decisão é uma decisão ideológica, não é uma decisão fundamentada na realidade, porque sabemos que o aborto é sempre o mal. Ninguém tem a ousadia de dizer que o aborto é um bem. E é um mal acima de tudo pela criança que deixa de viver, mas também pela mãe, não é? E depois, aquilo que me tinha perguntado era em relação à... À questão da liberdade de escolha, porque tantas vezes as mulheres são pressionadas muitas vezes, como ele referiu, para esta prática, ou não foram aconselhadas previamente? Claro. Passa-se em França e passa-se cá. Quer dizer, aquilo que nós sabemos e até pela experiência que temos das associações que fazem parte da Federação, é que qualquer mulher que esteja em dificuldades e para as quais nós temos que ter um olhar humano e amigo, porque que não haja, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, que não haja nenhuma mulher que diga eu abortei porque não tive que me desça a mão e portanto neste sentido nós percebemos e estamos ao lado de todos os anos ao lado de centenas e centenas de mulheres que precisam de ajuda, mas não chegamos a todos e portanto aquilo que entendemos é que deveria haver uma maior apoio às mulheres que estão em dificuldades. Aliás, isso não figura no legislador ou quem pugna por incluir este tema numa Constituição. Mas depois a prática não existe. Pois, mas não foi referido sistemas de apoio a quem quer ter o seu filho e que tem dificuldade para o ter. Claro, até porque aquilo que, isto é de tal forma ideológica, ideológico quer dizer que é quase uma obstinação de uma determinada política que não permite que haja sequer essas referências aos apoios que em concreto como eu disse olhando a realidade deveriam ter estar previstos na lei e estar digamos efetivamente implantados no terreno lá como cá como cá quer dizer em Portugal aquilo que nós percebemos é que o aborto é o remédio para a pobreza. a larguíssima maioria dos abortos que são praticados em Portugal é por falta de condições económicas e ninguém se preocupa com isto temos falta de crianças temos uma natalidade a decrescer e continuamos a propor às mulheres que têm dificuldades muitas vezes em ter uma casa melhor muitas vezes em ter uma lei laboral que as proteja das pressões feitas na empresa e a solução que tem é tens aqui à tua disposição o aborto isto não é liberdade isto é uma grande escravatura quem uma instituição que chega junto de uma mulher e a tentar ajudar no sentido de ela não recorrer à prática do aborto mas ajudá-la a ter o seu filho e criar-lhe condições para isso é visto como uma violência que se exerce sobre ela ou algo que está a condicionar na sua escolha perante estas leis de facto pode ter essa leitura em Portugal não tenho conhecimento o que é perigoso pois em Portugal não tenho conhecimento que isso aconteça até porque as instituições que nós temos em Portugal têm imenso cuidado imenso cuidado em tudo que diga respeito ao processo decisivo da mulher portanto aquilo que é feito em primeiro lugar só aborda uma mulher se for ela a procurar ajuda pode ser através de um terceiro que diga olha mas quer dizer ninguém é obrigado a sentar-se numa mesa e conversar sobre as suas dificuldades e expor os motivos que a fazem estar em dúvida Mas como este elemento referia o Nicolas Bauer esta opção não está presente nas consultorias de planeamento familiar ou nos profissionais de saúde Não, não existe neste momento não existe quer em França quer cá há um procedimento prévio que é saber quantas semanas tens e a seguir tens uma guia de marcha para fazer um aborto ponto final não há aqui nenhuma nenhuma intermediação a única vez que efetivamente a lei mesmo na formulação que agora foi posta na Constituição é possível que isso apareça na lei mas o que é facto é que se acenam estas bandeiras mas depois na realidade não se faz aquilo que era possível fazer porque também diz que o aborto será praticado nos termos que a lei vier a definir não é? Portanto deixa-se aqui uma amplitude e evidentemente que aqueles que veem o mundo cor-de-rosa dizem não, nós depois vamos fazer uma lei muito bonita com estas condições todas o que é uma mentira o que é uma mentira porque de facto o aborto França foi dos primeiros países a ter o aborto legalizado foi o primeiro na Europa e até agora isto nunca apareceu quer dizer estamos em 2000 e tem 50 anos de aborto legalizado e até agora não há essa prática em França em Portugal é a mesma coisa quer dizer nós temos 17 anos de aborto legalizado em Portugal e até agora não existe uma lei de proteção da maternidade em 2015 o povo português pediu através de uma iniciativa legislativa de cidadãos ao parlamento que fizesse uma lei que aprovasse levou-lhe a lei a lei de proteção à maternidade e à paternidade foi aprovada em 2015 e a primeira lei que a chamada geringonça de então em 2015 fez aprovar no parlamento foi revogar a lei de apoio à maternidade e à paternidade eu até me custa pensar como é que há deputados que aceitam revogar uma lei de apoio à maternidade mas o que é certo é que a ideologia sobrepõe tudo isto e não se importa destruir porque aquilo que estamos a fazer é destruir um edifício jurídico de proteção mas mais do que o jurídico é o social é esta noção da sociedade de que o outro é um bem para ti e aliás a Federação Portuguesa pela Vida lançou agora um manifesto que é o valor do outro e nós aquilo que assistimos em todas estas inovações que se pretendem muito progressistas é verificar que cada vez estamos mais no sentido do individualismo eu quero posse e mando e portanto eu escolho eu escolho quer dizer mas nem é bem o escolho porque a escolha implica responsabilidade isto é mais uma libertinagem que nós estamos a fazer e uma desvalorização do outro é muito importante numa sociedade que se perceba que eu não vivo sozinho que eu preciso do outro para a minha própria felicidade e portanto quando eu tenho leis que desvalorizam o outro aquilo que eu estou a fazer é criar uma sociedade cada vez mais infeliz cada vez mais na solidão e no descartável porque no fundo é o descartável que nós estamos aqui a tratar como tratamos na eutanásia e em tantas outras leis que nos últimos tempos têm sido aprovadas e que não trazem felicidade volto ainda a este depoimento do Nicolás Bauer sobre a possibilidade de alguma conflitualidade agora uma vez que esta opção está em constituição do direito ao aborto depois alguma conflitualidade com o direito à liberdade de expressão à liberdade de consciência à objeção à objeção de consciência isto pode gerar alguma conflitualidade noutros direitos também consagrados muitas vezes no espírito da lei na própria Constituição acima de tudo cria esta questão com a objeção de consciência como sabemos muitos profissionais de saúde têm esta posição claríssima eu por exemplo e digo isto porque o meu marido também é médico eu formei-me para salvar vidas para ajudar as pessoas na saúde e não me formei para matar ninguém e portanto ginecologistas e obstetras aquilo que dizem é isto e enfermeiros eu não pratico o aborto e têm direito a esta objeção há efetivamente uma doutrina jurídica que diz que não há objeção de consciência aos direitos fundamentais e por isso mesmo é que eu entendo que este nunca pode ser um direito fundamental e por isso já disse que os direitos fundamentais vêm na Declaração Universal dos Direitos do Homem que é um tratado internacional e ao qual a França submeteu eu ainda não sei como é que o Supremo Tribunal Francês vai compatibilizar estas duas realidades porque aqui é uma decisão política é tal decisão que eu digo que é o poder a impor isto há aqui um conjunto de poderes que se movimentam neste sentido de ficar bem na fotografia de agradar aquilo que é um modo de pensar politicamente correto que nós também assistimos em Portugal mas o que efetivamente podemos verificar é que muita gente se opõe a esta forma de pensar quer dizer o aborto não é uma questão resolvida no mundo nem pensar em todo o mundo o debate contra o aborto é uma constante há milhares e milhares de associações em todo o mundo desde a América do Sul à América do Norte na Europa enfim os países que não têm a prática do aborto legalizada não têm tanto este este problema mas e têm culturas mais sérias sérias neste sentido mas de facto em todo o mundo este debate é permanente e portanto a objeção de consciência é um direito universal que não pode ser sequer limitado por esta circunstância pontual de em França se ter encontrado agora uma maioria que se julga dona da vida de outros porque efetivamente quem aprovou esta lei é de facto conivente e autor da própria destruição de vidas humanas é um problema de consciência grande também para os políticos que a aprovaram muito bem muito obrigado por esta partilha esta relação que aqui nos ajudou a desenvolver e é um tema que obviamente continuaremos a acompanhar com todo o gosto muito obrigado também obrigado por também ter estado connosco nos ter acompanhado nesta emissão tenha uma muito boa tarde e até amanhã se Deus quiser tchau tchau Legenda Adriana Zanotto